de informações do canal Itamar Filmagens dar um alô pra todos do grupo da família Fausto e agradecer pelo apoio que todos estão dando aí pro trabalho do meu canal aqui do canal Itamar Filmagens e mostrar aqui um detalhe do canal como se está dando um andamento do desempenho dos trabalhos do canal e agradecer todo o apoio da família que está compartilhando e assistindo meus vídeos olha aqui ó, esse vídeo vai direcionado aí pra todos da família mas especialmente pro Luquinhas que gosta de canal Luquinhas, o canal hoje já está com 6.720 inscritos e visualizações no geral tem 1.462.103 visualizações melhor, inscrito é 7.020 6.720 inscritos no canal então todos aí que quiser ver e saber das informações da chuva aqui da região vai lá no canal, compartilha os vídeos e dê o like e peça aos colegas de Gleito, Andinho, Luquinhas bota o pessoal pra se inscrever, Lucas porque o canal está andando muito bem vou mostrar como é que está aqui o desempenho do canal nesse momento agora o canal se encontra nos últimos 60 minutos de hoje já está com 7.000 visualizações 7.000 visualizações deixa eu ver aqui momento de agora o vídeo não está desembaçando aqui deixa eu ver se ele consegue desembaçar mas não está, mas aqui eu vou levar a trazer aqui então tem 7.500 visualizações no momento agora nos últimos 60 minutos 7.500 visualizações e no geral aliás, não é no geral é nos 48 horas de trabalho do canal nos 48 horas de visualizações o canal está mostrando 200.000 visualizações agora eu vou mostrar aqui além de além desses dados que eu passei aqui que é em 60 minutos tem 7.500 visualizações em 48 horas tem 200.000 visualizações agora vamos para o real que é o melhor financeiro o lado financeiro do canal pessoal vamos lá até o momento e agora esse vídeo está sendo gravado aqui por volta de 6 horas e 23 já o canal já ganhou hoje 15 dólares 15 dólares que já mais ou menos em torno de 50 e uns quebrados 50 e poucos reais mas aqui para meia noite que ele fecha o orçamento ele chega mas vai chegar mais ou menos em em mais ou menos em 100 reais ele está então a meta do canal hoje está me dando 100 reais 100 reais por dia viu e o canal está com 1.500 vídeos eu vou trabalhar para a gente botar mais chegar em 1.000, 2.000, 3.000 4.000 a quantidade de vídeo que for no futuro ele vai botando o canal bota para andar o que é no futuro o lucro é esse e aqui é o seguinte esse dinheiro tanto faz eu estar aqui postando vídeo na frente do computador como eu estivesse passeando na capital o orçamento diário já está acima de 50 reais por dia hoje provavelmente ele termina com 100 reais ontem terminou com 60 e uns quebrados todo dia 50, 60 hoje como ele está eu estou vendo que a visualização está a mais a mais do que ontem hoje já chegou a 116 mil ações desde a 0 hora de hoje para agora 6 horas já tem 116 mil no momento de hoje então o negócio está andando está dando certo compartilhe os vídeos no facebook assista os vídeos dê o like e peço para os colegas se inscrever que nós já estamos com 6 mil amanhã ele amanhece com 7 mil com certeza falta 200 e poucos vídeos falta 180 aliás 180 vídeos 180 inscritos para chegar em 7 mil e hoje ele chega em 7 mil inscritos se Deus quiser fecha o dia com 7 mil então ontem eu ganhei mil inscritos por dia estou ganhando a meta de inscritos mil inscritos por diária hoje ele já está em 720 inscritos só no momento de hoje mas é que daqui para meia noite ele fecha os mil inscritos entendeu então meu canal está na faixa de mil inscritos por dia 100 reais mais ou menos na diária e está dando mais ou menos por dia em visualizações mais de 100 mil visualizações em 48 horas já completou 200 mil visualizações então o canal está andando bem